Pessoal, mais um vídeo, hoje falando sobre a troca de óleo do Mini Aqui é um Mini Cooper E esses carros normalmente tem três tipos de motorizações 1.6 aspirado, usa esse filtro aqui Tem essa junção de borracha, essa vedação de borracha em cima Tem esse daqui, que usa, tem até uma mira lá no meio, parece uma mira É um xizinho no meio, comum, que usa em Peugeot, Citroën E é o caso que vai usar nesse aqui, é 1.6 turbo, usa esse filtro aqui E tem o moderno 1.5 turbo, que tem essa garrinha embaixo Lembrando que todos eles vêm com anéis, com vedações Lembrando de trocar, ok? O bujão também tem um anelzinho lá de cobre Que muitos deles vêm, alguns não vêm Mas compra a parte, anelzinho de cobre Importante trocar para evitar vazamento, hein? Aperto dos filtros, normalmente lá no copo do filtro está escrito lá 25 N, em torno de 2,5 kg Então você verifica lá, ok? Bujão do cárter também, tem alguns cárter de alumínio Que é em torno também de 25 a 30 N E o bujão, no cárter de ferro, vai beirar uns 4 kg lá, uns 40 N Dá um aperto legal, trocando sempre o anelzinho do bujão, hein? E o filtro de óleo desse aqui, ele é meio escondido Muita gente procura, 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 não acha Mas ele está aqui, ó Ele é 1.6 turbo, ok? Ele está escondidão lá, ó Tem até a ferramenta nossa aqui para a gente soltar o filtro Eu não sei se vocês vão conseguir enxergá-lo Mas ele fica aqui, ó Olha lá, está vendo essa estavada ali? Tentar achar aqui com o foco do telefone Vamos ver a ponta da chave ali, ó Você pega uma chave, um pinto 28 De preferência, sextavada Sextavada O copo lá é de plástico Se você colocar um estriado lá Tem alguns caras que apertam muito Mas se você soltar, acaba quebrando o copo Tá? Então pega um pinto 28 Eu tenho esse prolongador aqui, ó De juntinho universal Pega daqui e solto Aqui por cima mesmo, ó Vai acontecer que você não vai conseguir tirar ele aqui por cima Aí você acessa por baixo Ou Você tira todas essas mangueiras aqui Desmonta tudo, arranca a fita de ar completa Eu como tenho o bracinho magrinho, mãozinha magrinha Eu consigo enfiar a mão por aqui E acessar o filtro Você vai lá por baixo Acaba de tirar Ou desmonta tudo aqui A verdade vai depender da opção de vocês aí Ok? Então pessoal, lembrando dos filtros Aqui eu tenho uma tabelinha de aplicação dos filtros Esse aqui é 1.6 turbo Então essa aplicação aqui E conversões São 1.6 turbo Tá ok? Pra facilitar aí quem Tá na região aí que às vezes não tem uma marca Mas tem outra Tá aí E o óleo específico Tá aqui no manual do carro Que fala lá Escolher óleo originais Motor gasolina BMW Long Life 01 Long Life 04 Alternativos E tem aqui Se você tiver O óleo Alternativo Usar Esse Especificação aqui 040 030 540 530 Aqui no caso Nós estamos usando Um 540 100% sintético Show de bola Não vou mostrar o frasco Porque não há intenção De fazer propaganda Esse motorzinho Para o turbo Tem que ser um óleo Mais específico E também vou postar aí Para vocês O procedimento De reset de serviço Lá no panel de instrumento Para vocês aí Então fica a dica aí Para vocês E fica a dica também aí Para assistir o próximo vídeo Do reset de serviço Beleza? Valeu Espero ter ajudado Um abraço Fui! Tchau